Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando com as últimas notícias do Tricolor de Aço. O Fortaleza finalizou a primeira fase da Copa do Nordeste, com vitória diante da equipe do CRB de Alagoas, por 2 a 0. Em partida realizada neste sábado, dia 19, na Arena Leão 1918. Superior no embate, o Leão balançou as redes com o Tinga na primeira etapa e o Zé Welleson no segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor do Psi enfrenta o Atlético de Alagoinhas, Clube da Bahia, nas quartas de final da competição. A temporada pode estar no início, mas algo deve ser considerado e elogiado no Fortaleza. Já são 12 jogos de invencibilidade sob o comando de Juan Pablo Voivoda em 2022. A vítima da vez foi o CRB, pela Copa do Nordeste, como já falamos. E mais uma vez, o Leão manteve o controle, dominou a partida e parecia que poderia resolver a hora que bem entendesse o placar do jogo. O Tinga, que tem se acostumado a ser decisivo, fez o primeiro gol da vitória Tricolor. O segundo veio dos pés de um estreante, Zé Welleson. Com direito à titularidade e a um golaço, fechou o triunfo do Leão. O Tricolor parte nesta terça-feira, dia 22, para as quartas de final da Copa do Nordeste, contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. O jogo vai ser às 21h35 na Arena Leão 1918. Para esse jogo, já foi aberto os check-ins. Lembrando que o Leão joga por uma vitória simples para avançar para a semifinal da competição. Esse duelo será o primeiro da história entre as duas equipes. E aí, torcedor Tricolor, vamos todos à Arena? Galera Tricolor, se inscreve no canal Solta o Leão e vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Solta o Leão! Saudações Tricolor, 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 Tricolor